Salve pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer o projeto Edera Agabar, é um projeto que eu sempre fui muito crítico com relação a este projeto porque apesar de ser bem estruturado e se comparar com outras blockchains tem alguma vantagem, porém é um projeto que quando lançado não teve um ROI muito expressivo se comparado a outros lançamentos de projetos da mesma natureza, é um projeto que apesar de ter muitos parceiros, pouca utilidade tinha-se até então e hoje eu trago uma notícia bem relevante para você que é investidor desse projeto, eu tenho certeza que você vai curtir porque é uma notícia bem recente. Bom, a LG anunciou que vai utilizar a blockchain da Edera para comercializar NFT em alguns televisores, isso significa que você vai poder comprar e vender NFTs através desses televisores e também utilizando uma wallet da própria LG. É uma notícia importante e são notícias como essa que tendem a gerar mais corpo para projetos como o da Agabar e consequentemente valorização. E é muito interessante porque como eu falei anteriormente, a valorização da Agabar no ICO não ultrapassou 400%, menos do que isso ainda. Isso significa que tem potencial para ir muito além. Toda a valorização que a Agabar teve, todo esse hype que ela tem, é motivado na grande maioria pelos parceiros do projeto. Quando você abre aqui o site da Edera, você percebe que são parceiros bem relevantes no mercado tradicional. Isso com certeza gerou todo esse hype desde o lançamento até agora, porém não foi um hype que fez ter grandes valorizações, mas foi o suficiente para tornar ela uma das principais criptomoedas e blockchains também. E a própria LG, ela já aparecia aqui entre os parceiros, assim como o Google e outras empresas bem conhecidas do mercado. Bom, eu vou passar para vocês algumas informações relevantes. Nesse momento ela está sendo comercializada a 6 centavos de dólar. O market cap é um pouco mais de 1.2 bilhões de dólares. Nós temos um supply e um total de 50 bi, ou seja, o supply máximo é de 50 bi e o total já gerado também é de 50 bi. Deste total nós temos 21.08 já em circulação. Outra informação importante, esse valor de 6 centavos é 50% a menos do valor de lançamento, haja vista que o lançamento foi a 0.12 centavos, e ele está a um pouco menos de 10 vezes do valor do seu Altame High. Hoje a ideia pode ser adquirida através da Binance, da KuCoin e da Gate. Outra informação importante está relacionada aos holders. Não está claro dentro do Rek Explorer lá da Gabar, porque ele reúne aqui carteiras, contratos, arquivos e tópicos. Então aqui diz que tem 1.156 milhões. Isso significa que nem todos são holders, holders, mas se tratando da quantidade circulante e do preço, sim, é um projeto que tem bastante holder acreditando nele, ok? Outro fato importante, não é porque aconteceu essa parceria que o projeto vai explodir ou algo nesse sentido, entendeu? Vai ter que acontecer muitas coisas além disso para que projetos como Edera, Solana, Eterio e outros que têm funções parecidas tenham valorizações como nós já vimos no passado. Porém isso fortalece o projeto, dá mais credibilidade e na medida que outras empresas utilizem também a Gabar, acredito que daí sim nós poderemos ver no médio e longo prazo uma valorização mais expressiva, beleza? Não é dica de compra, mas eu achei essa informação muito relevante, eu tenho certeza que vai fortalecer quem já é investidor e quem não é, vai cogitar a possibilidade de ter esse projeto. Forte abraço e até a próxima. E detalhe, se você não faz parte do nosso grupo privado, o link está na descrição, na bio, dependendo da rede social. Fui! 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 Fui!